Êxodo 23, o testemunho falso e a injustiça. Não admitas falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta, louco, recondizirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras e falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Também seis anos semeará tua terra e recolherá os seus frutos, Mas ao sétimo a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Seis dias farás os teus negócios, mas ao sétimo dia descansarás, Para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça na vossa boca. Três vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães azuis, como te tenho ordenado ao tempo apontado, No mês e a bíbe, porque nele saís do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. Três vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, Nem ficará a gordura da minha festa da noite até amanhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho, E te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, Porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome estará nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, Então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos eteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos eveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente, e quebrará todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, e a vossa água. Eu tirarei do meio de ti, as enfermidades. Não haverá alguma que aborde, nem estéreo na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os eveus, os cananeus, e os eteus de diante de ti. Num só ano, os não lançará fora diante de ti, porque a terra se não torna em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco, os lançarei diante de ti, até que sejam multiplicados, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que o lances fora diante de ti. Não farás conserto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, porque não te façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, certamente será um laço para ti.